Hello, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, inscreve no canal, deixa o gostei, deixa o sininho pra você não perder nenhum vídeo compartilhando com seus outros amigos. Já começa o vídeo assim pra vocês irem se adiantando, tá? Aí depois eu vou precisar parar no meio do vídeo pra... Enfim. Gente, recebi um álbum dourado, montei, Marcelo. Recebeu? Ganhei. Alô? Recebeu da mãe dela. Um álbum dourado da minha mãezinha. Já faz dois dias que a gente tá colando figurinha. Por quê? Explica pro pessoal. Gente, vem 750 figurinhas dentro do álbum dourado, então já viu, né? Antes eu tinha um álbum, que vocês já viram o vídeo e tal, o álbum normal, nem capa dura era. A gente foi lá, né? Lá livraria. Minha mãe viu o álbum dourado, eu falei assim, imagina só, mãe, ela se... Eu vou ter esse lado e ela me deu o álbum dourado. Aí, gente, eu tenho tudo isso aqui de figurinha repetida do meu álbum antigo. Que aí a gente vai ver se tem algumas pra colar aqui. E, galera, vem muita figurinha. Então, tipo, a gente tá praticamente completando o álbum. Completando? Não. Falta pouco? Falta pouco pra isso. Agora, eu tô separando aqui, ó, por países aqui. E, ó, eu consegui separar isso aqui por enquanto. Aí, falta esses aqui. Tem mais esses aqui no sentido desse álbum. E esses aqui. E esses aqui pra terminar de repetida. E esses aqui. E tem os extras, que é a Bibi que vai colar, né, Bibi? Ó, ó. Olha os extras. Tem o Gavi, Luiz Soares e o japonês. Olha só, gente. A gente tá tudo separado por país. Aí, o que que a gente faz? A gente vai colocando aqui em cima da mesa, né, Marcele? Aham. Gente, eu não aguento eu. Ai, a Peppa. A Peppa tá um. Ó, e a gente vai colocando em ordem pra gente ver o que que a gente tem de repetida aqui. Pra gente colar no álbum já. Ó, dois, quatro. Tá faltando três, né? É isso, gente. Seis, sete. Começa na Fran fazendo isso. Aí, ela tira o descolo. É, eu dou uma... Deixo a pontinha solta pra Marcele colar. Enquanto a Bianca... Vê se tem repetido. É, gente. É isso. Galera, eu vou mostrar pra eles o nosso país. E está... Completo, gente. Ó, o Neymar. Ó, o Neymar. Eu tenho Neymar. Gente, ó, mas ó... Tá vendo? Aqui vem bastante figurinha, gente. A gente não comprou nenhuma mais figurinha. A não ser as que tem lá. Aí, ó... Vem muito, gente. Começa muito a comprar o álbum dourado. Esse aqui também está completo. Tá? Portugal. Aê! Tudo bem. Agora eu vou fazer a minha luz. Ela é espírita. Então, ele vai fazer um desafio. Aí ele tem que encher a casa inteira com esse cromo. É que, galera, o seu do chão é lá. Só que de cor. Vai ser muito louco. Vocês vão ver lá no... Onde que foi isso aí? No Malus. No Malus, tá? Vocês vão ver. Enfim, galera, ó. Você mostrou aqui, ó. Gente, eu já coloco... Olha o estádio, galera. Imagina quando você crescer, Bi, que você vê esse álbum completo. Que legal. É verdade. Tem um garoto na minha sala que ele tem a figurinha de... Ah, tá vendo? Bianquinha vai colar o Cristiano, né? Tem que ser certinho. Eita. Oi, Neita. E ele ficou torto. Eu não sou boa em pular. E chegou o momento do último. Última seleção, Bi? Última seleção. Ai, vou sentir saudade. Oxe, tá? Eu não sei, vou colar a garota. Tá empolgada? Estou. Esse aí tem tudo? Não. Esse tá faltando... Dois. Dezoito e vinte. É o dezoito e o vinte. Seleção da Coreia e a República. Ui, ficou perfeito. Terminou, Bi? Não. Não? É, Coreia sim. É, Coreia sim. Tem, ó, o FW que tem repetido... Repetido não. Repetido do outro álbum, né? É o dezessete. Vamos ver. Um. Quatro, quinze, quinze, sete. Já tem. Um. Esse é um, velho. É o Fifa. Ah, é o Fifa. E o vinte e seis. Vinte e seis. Que é Germânia. Você viu que essa aqui a gente precisa comprar as Coca-Cola, né? É verdade. Mais um vídeo aí pra vocês. Já tem também, meu Deus. E as extras. O que você pensa em fazer? Tão difícil. Sabe, se cola no álbum antigo também, porque veio duas, o que, Bi? Base. Duas bases. Gente, ó, é o seguinte. Esse aqui do coreano, ela é menos famosa, podemos dizer. Então, não sei se eu colo a mais famosa, que é o Gavi, ou a menos famosa, que é o Yongmin. O Xiga, o Xiga, o Xiga tem que ser o mais famoso. Na verdade, é porque, ó, eu tava falando assim com as amigas na escola, porque eles tem muito mais futebol. Aí, eles falaram que se fossem eles, eles colariam essa e venderiam essa pra ter mais lucro. Você não quer ter mais lucro? Você quer ter um álbum legal? Mano, Bianca, é o seu álbum dourado. As pessoas pagam pra ter o que você já tem. É verdade. Não é. Você tá entendendo? Tá, que dó. Mano, que dó. Eu não vejo onde colar. É? Tá, vamos colar então. Gente, tristeza da carona. Gente, eu estaria sorrindo de ter pegado ele ali. Meu Deus, ainda posso. Oi? Então, gente, vamos dar uma olhadinha no meu álbum dourado. Espera. Volta. Você pode fazer parte da coleção oficial, os cromos da FIFA. Ô, Bianca, dá pra você pegar essa figurinha. Mas daí você precisa de uma blusa do Brasil. Né, Marcele? Do pai. Né, Marcele? Né, Marcele? Uma pra você torcer também, ué. Vamos fazer a camiseta, ou vamos fazer a figurinha do Brasil da Bianquinha. É isso aí, gente. Quase completo. Quase completo. Quase completo. Olha, quase tudo faltam dois, Marcele. Aaaaaaah! 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 Tá tudo, né? Tá tudo, né? Completo! Aí, completo, menina. Portugal. E acabou. E aí tem essa dourada. E da Coca-Cola, que a gente tem que providenciar. É isso, Bianquinha! É isso, mãe! É o amor dourado! Tem que ver se é isso aí que tá colocado ali dentro. Não, não é uma maravilha. Não dá vontade de ficar assim, ó. Olhando. Deixa eu ver o tanto de figurinha que você tem repetida. Oh my God! Se trocar por coisas que eu não tenho, eu consigo fazer outro álbum. Né, Bi? Né, menina? Enfim, gente. Agora a gente vai conferir. Vamos ver se tá tudo certo. É isso. Se a gente achar alguma repetida, a gente volta aqui, né, Bi? É isso aí. Porque se for conferir tudo isso gravando, pessoal... Marca o seu lado. Vídeo 24 horas! É sobre isso. Então, Marcele, vamos fazer assim. Você vai falando e eu vou ver. Já de cara achamos uma que não tinha, hein, gente? 19 do Senegal. Não, faltou dois. Faltou a Beirada. Boa! Tá vendo como tem que conferir as coisas? A gente já ia deixar quieto, né, Marcele? E ela trocar as figurinhas. É por isso que você não consegue. Tem que fazer o contrário. Assim você estraga a figurinha. Deixa eu ensinar. Ó, você tem que pegar desse lado, tá vendo? Você tá pegando assim, ó. Você tem que pegar assim. Que daí, ó, funciona também, entendeu? E do fundo do coração eu não vou sentir. Você viu, né, Bianca? Eu vi, mãe. Mas pelo menos eu consegui tirar. É. Tá vendo que um jeito que eu estou indo. É o jeito profissional, Marcele. Isso tá sendo divulgado. O jeito de colar, pra não colar errado. 12, 16 e 17. 1, 2, 1, 2. Tchurururum! Gente, relaxa, a gente achou uma. Tá bom. Tá ótimo. Esse nome aqui que eu não sei falar. Walls. Ela já tá quieta. Qual mais tá faltando? 17. Ah, eu achei que era o do moço, né? Ai! Já sei. Vamos olhar no outro álbum, se tiver na conta. Tô brincando. Deve ter, pega lá. Vamos ver se tem, só pra matar a curiosidade. Gente, ativismo. Ela tem! Você não... Vi, vai estragar, Vi. Vai estragar. Faz tempo que tá colado. É isso então, Vi? É isso. Só uma mesa que tava repetida. Só, menina. Mas tá ótimo, né galera? Tá ótimo. Pelo menos não jogamos ela fora. Ô, Tchurvá! Você não vai mostrar de novo, não? Não, aquele lá nem completou o álbum. Não completou não, Bianca. Não, faltou dois, né? Aqui, a gente... É isso então, quase completou seu álbum dourado. Falta muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que se a gente comprou mais 200, segura, meu gente. Ô, Marcelo, vai ficar com 300. Não, eu tô preocupada com isso. Tô preocupada depois pra tirar tudo. Ei, escuta. Vamos falar alto aqui porque o vizinho tá fazendo barulho, ó. Tá bom, então. Gente, vamos finalizar esse vídeo, tá bom? Porque ele já deve estar com umas duas horas, assim, mais ou menos. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o gostei e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E compartilha com todos os amigos. Muito obrigada, mamãe e Marcelo, por ter me ajudado nesse jornada tão incrível. E também muito obrigada a vocês por terem assistido esse vídeo. Eu amei esse álbum, mãe. Eu te amo de coração. Um beijão. Se inscreve, deixa o gostei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto